Pai do Senhor mais uma vez, agora eu vou falar com o preleitor da primeira noite do Terceiro Encontro de Adolescentes aqui em Nimueiro Presbítero Joaquim Santos, que veio da cidade de Feira Nova para trazer a mensagem dessa primeira noite Irmão, Pai do Senhor, primeiro eu gostaria de saber do Senhor, assim, trazendo um pouquinho esse tema que foi escolhido para o Terceiro Encontro de Adolescentes aqui Quais são as características de um coração de adorador e como o cristão deve refletir essas características? Primeiramente, Pai do Senhor, gostaria de dizer que o tema que foi exposto, né, falando sobre coração de adorador O verdadeiro cristão, ele tem um coração, primeiro, espiritual, né, porque o próprio Jesus disse para aquela mulher samaritana Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, então deve ser um coração espiritual E a segunda coisa é ter desejo pela palavra, né, não adianta ser um adorador, uma pessoa que adora a Deus se não tem o desejo da palavra O salmista disse que o meu coração, ele ferve com palavras boas, no Salmo de número 45 Então aí também está a segunda qualidade, não é? O coração adorador, tanto ele é um coração espiritual, anseia por oração, consagra sua vida Como também ele se alimenta da palavra, então tem os dois caminhos, né É um coração espiritual, é um crente espiritual e também é um crente alimentado pela palavra Porque um crente que não se alimenta da palavra, ele não consegue adorar Ele não consegue se render, não consegue se quebrantar Então para ser um cristão, não é autêntico, verdadeiro adorador mesmo Ele tem que primeiro ser um ser espiritual e segundo, amar a própria palavra E como um cristão, é que ele deve refletir esse tema que é tão objetivo que é a questão da adoração O crente tem que refletir que o mundo está em trevas, como o próprio Deus já falou Estamos numa época pós-moderna de um pluralismo cultural muito grande Um sincretismo religioso que tem esfriado muita gente Então nós como cristãos temos que levantar a bandeira da verdadeira adoração Uma adoração teocêntrica, ou seja, uma adoração voltada para Deus Uma adoração que se rende a Deus, uma adoração que está voltada para os padrões da palavra de Deus E como Paulo já dizia, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos Mas a igreja, ela tem visões do céu, a igreja adora, a igreja tem um sentimento de um coração que adora E na mensagem dessa noite foi abordado o sacrifício e está com o nosso altar em ordem O sacrifício que é a nossa oferta, como está relacionado com a adoração? As lições do Antigo Testamento, como foi falado na mensagem, é uma adoração patriarcal Ou seja, a adoração patriarcal, ela era feita por homens que viviam em povos seminômades Porém, eles tinham o desejo no coração de sacrificar a Deus, de adorar a Deus E quando se fala das leis de Moisés, fala de ordem Então, por isso que a nossa igreja é uma igreja ordeira, a nossa igreja é uma igreja que tem disciplina até na adoração A nossa igreja, ela faz tudo para a edificação, como Paulo já escreve aos corintos Tudo que você for fazer, quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória de Deus Então, a adoração da nossa igreja, ela está voltada para adorar a Deus A nossa igreja não busca status, a nossa igreja não busca o glamour midiático Mas a nossa igreja busca um adorador ensinado, um adorador quebrantado Um adorador que tem sensibilidade pela palavra de Deus E as leis do Antigo Testamento, como foi falado, elas são um espelho, elas são uma sombra Elas são lições para a gente, nesses dias atuais, vivendo em tempos tão difíceis Mas mostrar que a nossa vida também é um sacrifício, a nossa vida é uma oferta E nós temos alegria disso, de sacrificarmos a Deus, de ofertarmos a Deus Como Paulo escreve lá em Romanos, que o nosso sacrifício, ele seja agradável a Deus Então, essa expressão agradável quer dizer que Deus se alegra, que Deus se agrada Então, Deus se agrada com o verdadeiro adorador Amém! Agradecemos, presbítero Joaquim, pela sua participação nesse congresso de adolescentes aqui em Limoeiro E esses, todos os vídeos oficiais que foram gravados aqui, você pode assistir nas nossas redes sociais O link está na descrição desse vídeo Agradecemos, presbítero Joaquim, pela sua participação nesse congresso de adolescentes aqui em Limoeiro